O céu vai clarear A luz que nos chega da estrela primeira Nascida do pó do cruzeiro do sul Do plasma divino das mãos carpinteiras Que surge também a lumbreu desse azul Será que o limbo da imaginação Perverte a inteligência Um homem com sua missão Desconhece a razão, exatina a ciência Será que é de ter carnaval sem minha cadência Com balas e com digital Nuvem da existência Medida final Quem é de arcar com as consequências Se a mocidade sonhar No infinito escrever Versus a luz do mar Descansa, descansa, descansa Quando o futuro voltar A juventude vai crer Que toda estrela pode renascer Se a mocidade sonhar No infinito escrever Versus a luz do mar Descansa, descansa, descansa Quando o futuro voltar A juventude vai crer Que toda estrela pode renascer O verde O verde adoecido da esperança Ponteca sobre o leito da cobiça Quem vive pelo preço da cobrança Derrama sua lágrima postiça Fogo matando a floresta Bicho morrendo no cio Ferre no ponto que resta Cercam as águas do rio E a vida vai vivendo por um fio Eu me abri, eu me abri Que uma coisa de morrer E me emocionei Entrei da corda Com a que atravessei São tantas as viradas Dessa vida A mão que faz a bomba se arremende Faz o samba e aprende A se negar de corpo e alma na avenida O céu O céu Vai clarear Iluminará o soloeste da cidade E Deus vai desfilar Pra ver o barco recriar a mocidade O céu Vai clarear Iluminará o soloeste da cidade Iluminará o soloeste da cidade E Deus vai desfilar Vai clarear o barco recriar a mocidade E em cima agora A luz que nos enceram da estrela primeira Nascida do pó do cruzeiro do sul Duplas mais divinos nas mãos carpinteiras Que surgem quando é a nobreu desse azul Será que o ritmo da imaginação É a fé de inteligência O homem com sua ambição Desconhece a razão Exatina a ciência Será que é de ter carnaval Sem minha cadência Com paz e contigital No meio da existência Medida final Quem há de agar Com as consequências Se a mocidade sonhar No meio de escrever É a sua luz do partência Deixa Quando o futuro voltar A sua luz vai crer Que toda estrela pode renascer Se a mocidade sonhar No meio de escrever É a sua luz do partência Deixa Quando o futuro voltar A sua luz vai crer Que toda estrela pode renascer Um verde adoecido da esperança Ofega sobre o leito da cobiça E vive pelo preço da cobrança Reclama sua lágrima postiça Fogo batando a floresta E chovendo o fio Pega o corpo e rasta Cegam as águas do rio Minha vida vai vivendo por um fio Eu na vez Com a fonte Com a minha emoção Que coisa linda Com a cidade Que é pra entender São tantas as viradas Dessa vida A mão que faz a bomba Se arrepende Faz o samba e atende Assim tem a arte Corpo e alma na avenida O céu vai clarear Iluminar a zona oeste da cidade E Deus vai destinar Pra ver o barco recriar a mocidade O céu vai clarear Iluminar a zona oeste da cidade E Deus vai destinar Pra ver o barco recriar a mocidade O céu vai destinar O céu vai destinar O céu vai destinar